Yara Fantoni, nossa colunista do Allsport, direto de Paris, para conversar com a gente aí sobre esse futebol. Yara, pelo amor de Deus, conta pra gente aí sobre o futebol que deixou todo mundo de novo com as emoções a flor da pele. A agonia passou, muito boa tarde, bom dia. A gente vai, aqui já está o final do dia, aqui são 10 horas da noite e olha pra você ver, ainda está um pouquinho claro. Mas foi uma, eu estava na Casa Brasil, né, que é onde os brasileiros se reúnem aqui durante os jogos, pra acompanhar, pra entreter e tudo mais. Inclusive a gente fez um VTzinho, depois a gente vai mostrar aí ao longo do programa. E era decepção, né, porque a expulsão da Marta ali, de uma forma imprudente, no final do primeiro tempo, já deu aquele baque no momento que o jogo estava empatado. Na verdade o Brasil já vem com aquela situação complicada desde a virada tomada no final do jogo contra o Japão. Então aí acontece essa expulsão da Marta e no final acaba os 2x0 da Espanha. Foi aquela agonia e eu já entrei agora nas redes sociais das meninas, já está todo mundo postando, tipo, graças a Deus aconteceu o Brasil salvo pela vitória dos Estados Unidos. Mas longe de ser o que a gente esperava já respondendo a enquete. Está classificado? Tá, mas eu ainda sinto falta de uma identidade na seleção brasileira. Mais uma vez o Arthur mexeu na escalação do time, eu entendo que cada seleção, cada adversário, a gente demanda uma preparação específica. Mas me chamou atenção principalmente no jogo contra o Japão, você entrar com titulares, duas suplentes, que teoricamente não estariam nem participando da competição. Então eu acho que a gente precisa de ajustes ali, talvez um mental também, pra que o Brasil segure o resultado até o final. Na partida do Japão isso ficou muito claro, duas penalidades, um a zero magrinho diante da Nigéria. E o resultado diante da Espanha, talvez fosse o mais esperado antes de tudo, porque a Espanha é a atual campeã mundial, o Barcelona ganhou a Champions League, o futebol espanhol tá em alta, então era o adversário mais difícil que a gente tinha. Mas diante da derrota de virada contra o Japão, precisava entrar focado. Então eu acho que aí muda ali na zaga, entra com a Laura e com a Tarciane, um esquema de três zagueiros. Então eu acho que a gente precisa entender melhor a identidade dessa seleção brasileira. E vamos enfrentar agora o primeiro colocado do Grupo A, que a gente tá aí no aguardo pra ver o que vai acontecer. E aí, França, Colômbia, Canadá, pode ser uma pedreira aí pela frente. Então assim, não pode decepcionar de novo. O leste dentro da Marta não pode ser esse. E a gente já vem com o estômago bem embrulhado de 2023, da decepção que foi a saída precoce de uma Copa do Mundo. Então que a gente possa repensar um pouquinho, dar aquela respirada, pra no próximo duelo aí de quartas de final fazer diferente. Mas o torcedor, olha, vou te contar, o torcedor passou apertado. Por falar em torcedor, a gente tem aí imagens do pessoal que você visitou na Casa Brasil, falando sobre o jogo, né, e dando opinião aí. Vamos ver esse VT? Fala, galera ligada no UOL. O Brasil perdeu de 2 a 0 pra Espanha. Marta sendo expulsa. E o brasileiro continua dançando. E se o brasileiro precisa ser estudado. Renatinha, minha cinegra, vira aí, ó, pra mostrar o que que tá acontecendo aqui. Mas a gente vai... O farrozinho tá rolando, mas eu quero saber do brasileiro. O que ele pensa desse jogo? O que que aconteceu? Então vem comigo, que eu vou mostrar. Brasil, segunda derrota. Perdeu pro Japão, perdeu agora pra Espanha, e venceu por um placar magrinho, 1 a 0 a Nigéria. Vem aqui, vamos saber da galera. O que que você achou desse jogo? O que que faltou pro Brasil? Ah, o Brasil não atacava, né? Só que aí parece que a Marta foi expulsa e eu não vim. Então, com 10 tá difícil, né? Tá difícil. O que que você achou desse jogo do Brasil? Ah, complicado. Triste pro Brasil. As meninas, é o que a gente queria ver elas ganhando, mas infelizmente não é. E a Marta expulsa? Foi merecido, infelizmente. Você viu o lance? Foi no rosto ali. Foi merecido, infelizmente. É um lance pra expulsão. Mas, é... Óbvio que a gente também não queria ver isso, mas... Vamos andar aqui, ó, entender o que que a galera achou. Viram o jogo, acompanharam aí, galera? Sim. O que que faltou pro Brasil? Eu não acompanhei metade só. Mas o que que faltou? 16 minutos de acréscimos. Eu acho que a Espanha tava avançando muito e estavam muito descansadas as meninas. Não, superior. A Espanha tava superior. Vamos andar aqui, ó. Vamos entender a galera. Galera, o que que faltou pra esse Brasil hoje? Ah, é... Faltou ataque, né? Começou muito na defensiva e acho que faltou ataque. Faltou se bancar em cima da Espanha? Sim, sim. Acho que deixou passar muita coisa. E essa expulsão da Marta? Ai, foi triste, né? Eu achei difícil, porque, poxa, era a nossa esperança, né? Mas, acontece, agora é... Foi justa essa expulsão? Claro que não. Nunca é, nunca é. Nunca é? É... É... Tá seguindo ela, só porque ela é nossa diva, entendeu? Só porque ela é quem sustenta ela. Ela é tudo. Eu vou mostrar aqui, a Casa Brasil, gente, tem várias atividades pra todo mundo que tá participando. Tem skate ali, tem quadra de vôlei, quadra ali de futebol, que a galera fica jogando, inclusive, até basquete ali na quadra. Vamos ver essa galerinha aqui, ó. Toda a galera uniformizada. Gente, o que que faltou pro Brasil hoje? O que que faltou pro Brasil? Eu não sei, eu não sei se é o ataque. Acho que é o ataque, gente. Porque a defesa da goleira foi boa, mas o ataque... A Lorena tá mandando bem no gol. Ela é braba demais. Fala demais. Essa espanhola também, pô, ó, raiva. Passou raiva? Passou raiva. Passou raiva. Gente, vamos ver aqui, ó. Fugiram aqui, mas a gente vai entrar. O que que faltou pra esse Brasil, gente? Não, obrigada. Não querem falar, gente. É tanta vergonha, dá todo mundo tão assim, ó. Vamos ver aqui, ó. O que que faltou pro Brasil hoje, gente? Opa, fogo. Faltou tudo. Faltou tudo? Tudo. Faltou uma conexão, uma sintonia que, infelizmente... Futebol feminino faltou. E qual time que é essa camisa? Cruzeiro. É mineiro, gente. Mineiro atrai mineiro. Então, vamos lá, né? Bianca Brasil joga no Cruzeiro. Faltou levar a Bianca Brasil? Ah, com certeza. Com certeza faltou a Cruzeiro. E o povo vai passando e a gente... Vem cá, mais um Cruzeiro. Eu sou atleticana, tá, gente? E só tem Cruzeiro. Faltou levar a jogadora do Cruzeiro pra seleção? Claro. Faltou? Faltou. Todo mundo queria a Bianca Brasil. E os cruzeirenses queriam Bianca Brasil na seleção? Sim. É, a gente esperava isso. E hoje? O que é que faltou pra marcar e ganhar da Espanha? Faltou conexão. Tava bem desconexo o jogo e foi isso. E a Espanha levou a melhor porque souberam jogar. Infelizmente. O que é que faltou pro Brasil feminino hoje? O que é que faltou nesse jogo? Hoje? Faltou a Marta ter mais prudência, né? Não poderia ter feito, infelizmente, o que ela fez. Vamos ver a mulherada aqui. O que é que faltou pro Brasil hoje? Marta, né? Faltou um pouquinho mais ali, né? Dela se dedicar ali e de repente não ser expulsa. É. Aí ela foi expulsa e já era, né? E já acabou tudo mesmo. Não tem jeito, né? Infelizmente. Uma resenha aqui. O que é que faltou pro Brasil hoje? O Brasil tem qual? Feminino aqui, ó. Futebol? É. Faltou a Marta, infelizmente, né? Não foi eliminada no primeiro, né? Foi expulsa. Foi expulsa, é isso. Faltou a Marta. Não faltou garra, não faltou time, não faltou peito. Faltou só... Faltou... Faltou... Na verdade não faltou nada. Foram as outras que foram um pouco melhores. Só isso. É isso. Futebol é loteria. É isso, galera. Eu volto aí com vocês, ó. E o brasileiro é incrível, porque o Brasil perde 2x0, segunda derrota. Perdeu pro Japão. 1x0 na Nigéria. E olha o que o povo tá fazendo. Forró. Forró. Beijo. É, Yara. E eu fico te perguntando daqui, me perguntando, queria perguntar pra você. Com essa... Vamos dizer assim... Visual, presença de nervos da Marta ali no momento... Decisivo. Uma pessoa experiente. Que lidera o time. Que seria responsável, talvez, na visão da maioria dos brasileiros, de levar o time, né? Pra sair dessa maré de jogos perdidos, de infortunios e dar essa virada. Visivelmente, a balada pelos nervos comete um erro que não nos custou as Olimpíadas, mas, né? Passamos aí apertado. E vendo as meninas jogando de forma talvez um pouco desconexa, como tem falado, e faltando essa personalidade que você falou que ainda não viu no time, que alguns atribuíram a questão do ataque, você concorda que a personalidade que falta é esse ataque? E quais as perspectivas que você vê daqui pra frente, a partir desse episódio agora, que fala um pouco a respeito do estado emocional, né? Da Marta e das atletas. Eu acho que a gente tem vários poréns aí. Nós temos oito atacantes convocados. Um time que tem oito atacantes convocados, é inaceitável que o problema seja no ataque. Mas o ataque da seleção brasileira já é questionado há algum tempo em relação à bola na rede. Inclusive com a Pia, a Gabi Nunes não tem oportunidade em 2023, e quando tem a convocação e a Gabi Nunes assume a titularidade no primeiro jogo e marca, a gente pensa, encontramos uma solução em relação ao ataque. A Marta vinha super bem. Pra mim era a melhor, juntamente com a goleira Lorena, a melhor jogadora da seleção brasileira. A Marta jogou 90 minutos diante da Nigéria, saiu no segundo tempo ali, 15 minutos no segundo tempo diante do Japão, e aí fez o primeiro tempo inteiro no finalzinho, foi expulsa agora contra a Espanha. Então a Marta, ela tinha um preparo físico, é uma Marta muito mais preparada do que estava em 2023. Então a falta que uma Marta faz agora, numa quarta de final, é assim, gigantesca. Porque no jogo, principalmente contra o Japão, que eu estive presente aqui em Paris, foi um jogo em que a criação do Brasil partia da Marta. Que ela era fundamental ali na distribuição, e era a Marta que fazia aquela jogada diferenciada. Quando se esperava algo mais de genialidade aqui da seleção brasileira, isso saía do pé da Marta. Então a Marta foi muito negligente e imprudente, podemos dizer assim, nessa jogada dela. Com a experiência dela, seis vezes melhor do mundo aí, não se pode entrar com o pé tão alto. Se atingiu ou não, o quanto foi proposital isso, porque tem jogada que às vezes você entra de um jeito, mas, sinceramente, você não imagina que a consequência vai ser essa. E agora a Marta foi penalizada, e a gente vai ficar sem a Marta em umas quartas de final, que o brasileiro não pode se decepcionar. Mas, vamos ver, ser eliminado novamente nas quartas de final é mais um motivo que o Brasil pode virar chacota o futebol feminino como a gente não gostaria. Muitas vezes não gosto nem de criticar, mas a gente tem que tratar com seriedade. A gente tem que ir no futebol feminino vendo as feridas e tratando. Se quer, se a gente quer visibilidade, a gente tem que saber também aguentar quando vem a porrada. Então o futebol brasileiro está evoluindo. A gente vê as meninas, a Tarciane, por exemplo, sendo a maior contratação aí do futebol brasileiro, indo para os Estados Unidos, o Orlando Pride pegando várias jogadoras do Brasil, mas a gente tem que ter consistência e, principalmente, um mental para aguentar a pressão. Então o Brasil precisa balançar a rede. Um time com oito atacantes sendo convocadas precisa balançar a rede, precisa ter ofensividade. No jogo contra o Japão, por exemplo, a gente não teve a Tamires. A Tamires faz uma falta na lateral de ofensividade muito grande, tanto que o nosso gol do segundo contra a Jennifer Marca é a Ludmilla, que traz velocidade, que entra no segundo tempo. Então a gente precisa dessa movimentação no ataque. E por isso que eu falo, quando se questiona, ah, levar uma Cristiane ou não, porque eu acho que ela é uma jogadora que poderia definir saindo até de um banco de reservas. E no momento que você não tem uma Marta, você sente falta mais ainda de uma figura como ela. Mas enfim, não temos. O Brasil está classificado. A gente tem que pensar em bola para frente. Acho que não é o momento da gente apontar dedos quem errou, se foi convocação, se é esquema tático. Tem que pensar, e aí, qual vai ser o adversário? Como vamos nos preparar para isso? Qual vai ser o sistema de jogo? E principalmente o mental. Não dá mais para vacilar, como fez contra o Japão, e não dá mais para levar um jogo no empate e, de repente, tomar dois gols na Espanha, como foi. E ainda me surpreende uma coletiva do Arthur, em que ele disse que foi um dos melhores jogos aí da seleção e que ele gostou do que viu em campo. Então acho que a gente tem que pensar muito bem nessa estrutura, vendo o adversário que o Brasil vai enfrentar. Mas eu sou confiante, acho que se não for sofrido, não é Brasil. Acho que a gente precisava passar por essa agonia para, quem sabe, valorizar. E estamos juntos sempre, a gente é brasileiro, não desiste. E eu estou nessa expectativa. Eu vim para cá pensando numa medalha que seria maravilhoso para o momento do futebol feminino. Precisa mostrar consistência, precisa mostrar que tem condições. Ele precisa colocar o brasileiro para torcer. Porque hoje o que eu vi na Casa Brasil foi um brasileiro que acompanhava, mas que não sofria. Que não sentia na pele a dor porque já se acostumou com aquilo ali. Ah, vai perder mesmo? Isso não pode acontecer. A gente tem que mostrar diferente, porque no futebol feminino é. Primeiro você tem que ter resultado para depois ter investimento, ao contrário de alguns esportes. É uma pena, mas é a nossa realidade. E aí fica o recado da Yara. Bora torcer, galera. Porque não é assim, não. Tem que mandar toda essa energia positiva também. Tem que se envolver, tem que estar afim ali e mandar essa vibração para o Brasil. E lembrar que os grandes também erram, cometem erros, às vezes em momentos decisivos. A gente já teve episódio também da Simone Biles, que em pleno Tóquio 2020 deixou a competição. E lembrar que essas meninas do futebol feminino são muito, muito, muito guerreiras. E podem sim pegar um momento desse muito crítico e transformar em algo mais. E merecem o nosso apoio, né, Cauê? O que você acha aí do futebol? Com certeza. Eu comecei até brincando e tudo mais, mas eu concordo com o que a Yara falou. Que eu acho que é um momento de muita atenção, principalmente mental. Acho que agora, talvez, pode ser um momento que agora elas já sabem que vão começar as quartas de final sem a Marta. Então, assim, quando você fala com a torcida, todo mundo sente a falta da Marta. Cadê a Marta? 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 Então, agora, sabendo disso, a seleção já começa chegando, já chega de outro jeito, né? Já vai chegar preparada sabendo que não vai ter a Marta. Então, elas vão ter que agir coletivamente, né? Vai ser um desafio para a seleção. Eu espero, não sei como é que estão os resultados, eu espero que não cruze com a França, por exemplo, que é dona da casa. A gente sabe que tem um peso, né, de estar jogando na casa. A gente está traumatizado com a França. Exatamente. Então, assim, tem muitos traumas aí nesse meio, mas eu acho que é isso, assim, é reorganizar, correr para reorganizar a casa, né? Tem tempo. É Olimpíadas, também temos que levar isso em consideração. É um dia após o outro. Então, assim, concordo e acho que é isso, assim, é o momento de parar, pensar e correr contra esse tempo, né? Ver quem vai ser o adversário, estudar e, principalmente, agir coletivamente. Acho que, mais do que nunca, nós vamos ter que ter uma seleção que atue coletivamente com todos os desafios e sem a Marta, né? Assim, o torcedor brasileiro também entender que, tipo assim, o Brasil tem uma seleção que vai jogar sem a Marta, né? Porque eu acho que essa expulsão do primeiro tempo chocou, né? Foi um erro, foi um vacilo que você falou. Isso faz parte, não deveria acontecer, né? Mas, assim, agora é recomeçar. É uma nova chance, né? Todo mundo está igual agora, que agora é mata-mata, né? Foco em nova chance, né? Foco nisso para ir para frente com essa energia boa. Foco nisso para ir para frente com essa energia boa.